E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pack de armas, o pack de armas by Tekken. Vou começar a demonstração aqui pela Knaife Fekurum, são no total 8 armas que você pode estar selecionando, instalando no seu GTA ou montando o seu próprio pack de armas. Olha só essa arma aqui, a faca Knaife Fekurum, as texturas dela, que legal, Black Hawk, que show de bola do cabo dela, deixa eu tentar demonstrar aqui do outro lado. Ela segurando, aqui o cabo, olha só, tem uma texturinha aqui no cabo, aqui verde, olha ali por dentro do cabo, olha ali, tem umas pequenas texturas em camuflado. Tá bem legal, bem estruturado, ó, estrutura 3D da arma, olha aqui o cabo dela, deixa eu tentar virar para o sol. Olha aí, agora dá para ver direitinho, ó, estrutura do cabo, bacaninha. Show de bola essa faca Knaife Fekurum. Vamos ter também aqui, ó, uma nova Desert Eagle. Olha só essa Desert Eagle, deixa eu demonstrar, aqui, aí. Show de bola também, ó, um efeito aqui de uma pintura colorida, de tipo listra de tigre. Meio amarelo e marrom, por cima do detalhe dela aqui, texturas em HD, a estrutura 3D tá muito boa também, ó. Show de bola, ó. A arma por cima, olha só os detalhes da arma, olha a frente dela, que da hora. Show, muito, muito legal. Além da Desert Eagle, temos também uma nova Kramegun. Olha só, essa Kramegun, ela tem aqui umas listras de tigre também, ó, vermelhas, no meio dela, ali na base. Textura em HD. Olha a largura desse silenciador, que louco, mano, tá perfeito também. Gigante o silenciador. Show de bola, ó. Deixa eu virar pra esse outro lado aqui. Olha aí. Olha só que legal, ó. Olha o silenciador, tá perfeito, ó. Você vê até as letrinhas aqui, você lê. Muito grande esse silenciador. Show de bola, ó, a textura. Estrutura 3D. Está muito boa também. Olha. Além da Kramegun, temos a escopeta de combate. Olha aí. Também com o efeito de tigre aqui na textura, ó. Vermelho. Só que invertido, da Kramegun, né. Olha aí, que legal. Também uma outra textura aqui na base do meio. Está mais cinza. Estrutura 3D em HD. Olha aí a arma, que louco, ó. Show de bola, ó. Bem texturizada, bem estruturada. Gatilho ali, amarelinho. Perfeita. As armas... Muito show. Vamos ter também uma nova MP5, que é a SMG. Também, ó. Nem preciso falar que está em HD as texturas, né. Olha só. Você vê até aqui o nomezinho, ó. Danger. Modelo da arma, tudo, ó. Você vê tudo, ó. Do outro lado da arma aqui, ó. Modelo... Projeto 90, ó. 5.7 por 28 ali. SS 90. Tem tudo da arma. Os parafusos, arrebite, tudo. A mira laser dela aqui, ó. A luzinha. Parece que está acesa ali, refletindo. Muito legal. Silenciador também, HD. Os nomesinho aqui, ó. Até as travinhas aqui na ponta do silenciador. Tem aqui os... Os pinosinho, ó. Umas setinhas, indicador. Muito show essa MP5. Show de bola, ó. Muito bem estruturada, 3D. Nossa. Além da MP5, temos a AK-47. É este o modelo. Também HD. Super bem texturizado também. Estrutura 3D está perfeita. Olha só esse design 3D desse cabo. Que bem trabalhado está. Tudo, ó. Tudo, tudo muito bem trabalhado, ó. Olha assim. Muito show, amor. AK-47 nova. Olha só. Muito show. Ali está marcando AK-416D. Calibre 5.56. É que está invertido. A textura mostra invertido, né. Porque o lado certo é esse outro aqui, ó. Mas é assim mesmo. Normal. AK-47. Vamos ter também o modelo da M4. Deixa eu demonstrar aqui, ó. Deixa eu demonstrar aqui, ó. M4. Olha aí. É um pouquinho maior que a AK-47. Mas o estilo da arma é o mesmo, ó. Deixa eu sair de perto desse carro aqui, para não ficar me atrapalhando. O estilo é o mesmo, ó. Só que é bem maior, ó. Muda só o modelo mesmo, ó. Textura também é HD. Você vê os pinos. A mira ali, ó. Você vê até os detalhes. É tão grande que você vê aqui até os parafusos da mira aqui. Da base da mira acima da arma. Os dois parafusinhos aí, ó. Que é aquela chave Torque. Torque 20. Olha só que perfeição de detalhes, ó. Estrutura 3D. Está muito boa também. A arma, ó. Está muito boa também. Detalhe aqui, roxo aqui. Que é a munição. Dentro do pente. A M4 aí, ó. Olha a mira da M4. Que louco, ó. Olha só que show. Muito show. E temos aqui para finalizar a Sniper. Também no mesmo estilo em HD, ó. Está show de bola também. Olha aí a textura dela. Olha esse cabo aqui de apoio dela, ó. Com regulagem. Ela tanto aumenta para trás quanto para cima. Olha esses dois círculos redondos aí. Os ajustes. Olha que perfeição. Os caras é foda, mano. Olha. Olha aí a trava aqui do gatilho aqui. Temos alta trava aqui mais acima aqui. Tem uma base em cima dela. Agora que eu estou vendo uma telinha. É uma espécie de tecido. Está esticado ele. Entre o telescópio e a arma. Um tecido costurado. Não sei se é para a casa de reflexo de luz. Um telescópio. Se interfere alguma coisa. Não sei porque que tem. Mas é da arma mesmo, hein. Ou é porque está puxando. É um elástico puxando o telescópio para frente, ó. Aparenta ser um elástico esse negócio aí. A mira da sniper. Está show de bola. E é isso aí, galera. Quem quiser um pack de armas aí. Muito show de bola. Pode estar baixando esse pack aí no meu blog aí. Beleza? Então... Fui! 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 Obrigado.